É isso aí, né, seus lindinhos. O que vocês estão fazendo aí de bom? A minha ordem, eu vou carregar só amanhã, na realidade, agora é meio-dia, e a minha ordem ficou pronta, vai ficar pronta hoje às 5 horas da tarde, daí vai ser mandado pra balança, e amanhã eu vou poder carregar, amanhã, a partir das 5 horas da manhã. Aí, enquanto isso, eu fico por cá, né, já fiz tudo que tinha que fazer, agora é só aguardar. Só não gosto muito daqui, porque aqui é muita serra, e eu não gosto de andar em serra, é muito pesado, tem que ter paciência, às vezes tem um caminhão, tipo, mais fraco, assim, tem que ter paciência, aí se depois perder o embalo, não embala mais, tem que, é ruim, eu não gosto, é muito ruim, mas é isso aí, né, faz parte. Agora é só aguardar, vou descer o morrinho aqui, pra ir pra fábrica que fiz ali embaixo, aqui é bem bonito, passa por baixo de um túnel, tudo, é bem, um lugar bem bonito. O só ruim é o morro, né, que eu não gosto de morro, mas o resto tá perfeito. Só não pega wi-fi, nem internet, então eu só vou poder ter, entrar na internet, provavelmente só depois de amanhã, quando eu sair daqui, né. Então, meu povo, quero aproveitar aqui a oportunidade, que eu tô aqui sem fazer nada, pra falar pra vocês, que um monte de gente me pergunta quais as rotas que eu faço. Ó, eu faço estado de Goiás, São Paulo Interior, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Maranhão, Minas, Goiás, eu já falei, eu acho, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, essas regiões todas, mas o problema é que eu não sei o dia que eu vou sair, por exemplo, eu chego em casa, tem carga pra algum lugar desses? Eu vou, aí se não tem, eu espero até ter, por exemplo, mas eu vou pra esses lugares, eu só não sei dizer, quando vocês me perguntam, quando que tu vem pro Rio Verde, quando que tu vem pro Mato Grosso, quando que tu vem, eu não sei, eu só vou saber quando eu chegar em casa, e no dia, assim, eu não sei dizer antes, aí é por isso que eu não falo, e se é pra vocês que me perguntam, porque, nossa, é a pergunta que eu mais recebo, mas é, aí é só na hora, aí eu vou ficar devendo essa. Olha só que lugar gostoso que eu tô, gente, debaixo das árvores. Eu até vou fazer uma coisa, eu vou depois sair daqui debaixo das árvores pra ver se a internet pega, porque eu já fiz testes embaixo de árvores, assim, que eu tava, e depois eu saí, a internet não funciona, pode ser isso também. Mas o importante é que tem uma sombra, né, porque aguardar no sol, meu Deus, meu Deus, é um horror. O bom é a sombrinha, pra ficar tudo chique e bacanizado. É isso aí, meu povo, só não aguardo, né. Até mais! Filmezinho ao vivo. Solta o servan das subidas e descidas. Ó, tá vindo um aí, ó, bota a pressão, bota a pressão. Ó, percidão. Olha, é fácil encarecer a morrer bem. Não é fácil. Banda pipoquinha, filme 3D. A volta dos que não foram. Hahaha.